aqui é a praia da lagoinha olha hoje tá nubrado parece que vai chover daqui a pouco mas olha quanto peixe olha que maravilha gente olha só que loucura isso olha simplesmente maravilhoso olha só e aqui a praia da lagoinha lá no fundo da praia da sepultura e ali tá dizendo que vai chover então vamos recolher praia de bombinhas praia de bombas e várias praias adjacentes e a chuva tá chegando deixa eu me esconder da chuva ó só pra você ter uma ideia hoje é 29 de fevereiro agora na parte da tarde olha tá cheio gente cheio maravilha e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.